Fala galera, uma boa tarde aqui, Elias diretamente de Antofagasta Chile para vocês, como vocês estão meus queridos inscritos, minha querida audiência, espero que todos estejam bem. Galera, bomba, mas vamos falar aí de quem é a bomba, a bomba não é minha, eu só estou bebendo da fonte que eu recebi, que foi o Bernardo Kister. Segundo uma fonte sigilosa do Bernardo Kister em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, o ex-presidente e presidiário que está por hora fora da cadeia, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o ladrão de nove dedos, está com câncer na laringe, mais uma vez. Ainda não foi confirmado nada pelo pessoal do PT e nem da assessoria do Lula, porém, segundo o Bernardo Kister, sim, a fonte é segura, a fonte é verdadeira e não há como ser um engano disso. O Lula está com câncer, sim, e agora as peças estão se encaixando. Essa visita do Lula até o Papa, até Roma, né, para receber aí praticamente uma extrema unção aí. Então não sabemos qual que é a gravidade, se realmente esse câncer, ele é maligno, se ele é benigno, não temos muito mais informações. Mas, segundo a fonte interna do Hospital Sírio-Libanês, ligada ao Bernardo Kister, ocorre que o Lula teve a reemissão do câncer. Ele teve o câncer aí reemitido. Então, estamos esperando novidades, estamos esperando saber de mais alguma coisa. Mas também quero falar com vocês sobre as possibilidades. Primeira possibilidade, pode ser, sim, um câncer verdadeiro. Pode ser, sim, que o Lula esteja realmente doente, porque câncer, ele tem reemissão. Até quatro, cinco anos depois de um tratamento de câncer, você tem de fazer a monitoria dessa doença várias vezes assim no ano, às vezes uma, duas vezes no ano, dependendo do quão agressivo era o câncer e quão profundo e dependendo em quais órgãos também, você sempre tem de fazer esses tratamentos, essas reemissões, esses exames completos para verificação se o câncer, ele volta ou não volta. Tem gente que tem a sorte que o câncer não volta nunca mais. Tem gente que, infelizmente, o câncer acaba voltando e tem que repetir o tratamento em tempo hábil, porque todo mundo sabe o câncer é uma doença sorrateira, que você só começa a ter sintomas quando realmente ela já afetou órgãos assim muito mais para frente. Mas, mas também, existe a possibilidade de ser uma enorme, gigantesca jogada de marketing do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, ou para ter algum tipo de perdão judicial, ou não voltar aí para a cadeia, ou se não ter a sua popularidade aumentada pela dó, pela pena. Do PT eu não duvido nada, de Luiz Inácio Lula da Silva eu também não duvido nada. Não estou falando que é isso, não estou confirmando que é isso, porém, nós temos de ter um pé atrás e meio, praticamente um corpo inteiro atrás, quando se trata de notícias oriundas sobre Lula, sobre Dilma, sobre qualquer um dessa galera do PT. Então, assim, nós não podemos aí confirmar que é uma jogada de marketing, mas também existe essa possibilidade e existe a possibilidade, sim, disso ser utilizado para reforçar a imagem do Lula por pena, por dó, por, assim, uma pessoa quando está principalmente com câncer, que é uma doença que atinge muitas famílias, muitas pessoas. Se você nunca teve você mesmo, pelo menos alguém da sua família, ou um parente distante, ou às vezes um parente muito próximo já faleceu ou já sofreu muito com essa doença. Então, é uma doença de apelo emocional muito grande, é uma doença que afeta emocionalmente a todos os envolvidos e, infelizmente, aí parece que a doença voltou. Eu não vou ser frio nem monstro de comemorar câncer em ninguém, mesmo no Lula, eu não acho que ninguém mereça ter um câncer, mas eu também não vou falar para vocês que vou rezar por sua recuperação, tá? Não vou rezar por sua recuperação. Ele vai agora tratar com Deus, se isso for realmente verdade. A única coisa que eu peço a Deus é a seguinte, Deus nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua vontade seja feita. Se a sua vontade, e for verdade desse câncer mesmo, que ele se recupere, se for da sua vontade, e se não for da sua vontade, que o Senhor o acolha em um bom lugar, que ele saiba bem aí se arrepender de verdade dos seus pecados e de tudo que cometeu de errado até agora em sua vida e consiga encontrar o reino dos céus. Não vou ser falso de falar que torço por ele, nem nada disso, mas também não desejo um câncer nem para o meu pior inimigo. Eu sinceramente falo, mesmo se nós estivéssemos em um campo de batalha, eu prefiro que o meu inimigo morra lutando, morra caindo, do que em uma luta, do que de uma doença tão devastadora e tão ruim quanto um câncer. Bom, essa é a notícia, galera. Muito obrigado pela atenção. A gente vai se falando aí. Elias, out!